Item de número 1, processo 48.500.000.247.2017.78. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação Rural Anenta Garibaldi Limitada, a Sergal, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega. Em virtude da sua ausência, o voto será lido pelo diretor José Jurosa Júnior. A Sergal é permissionário de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 17 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de R$ 28 milhões. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução normativa 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajustes e revisões. Essa nova metodologia prevê alteração da cláusula 14 do contrato de permissão por meio da assinatura do novo termo aditivo. A Sergal celebrou o termo aditivo contratual, o que permitiu a permissionária definir-se a parcela B, seguindo a metodologia dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET 8.4. E a resolução homologatória de 2.146, de 16, alterada pela resolução homologatória de 2.214, de março de 17, homologa as tarifas vigentes da Sergal. Na 23ª reunião pública ordinária de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a audiência por 35 para discutir com a sociedade o método de definição da subvenção para compensar o impacto tarifário da baixa densidade de carga do mercado decooperativo de edificação rural em conformidade com a Lei nº 13.360. E por meio de carta nº 55, 17, a permissionária solicitou a parcela B de R$ 13.934.138,49. E a SGT, pela nota técnica 274, de 17, consolidou o cargo de reajuste de 2017 da Sergal. Em 19 de setembro de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor eletro, administrado por esta agência, e identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais para o setor eletro, registrada em nome da Sergal, como estabelecida na resolução normativa nº 538, é o relatório. Procuradoria. Que os itens de 1 a 6 tratam de processos de reajuste e revisão tarifária de permissionárias de serviços públicos de energia elétrica, estando todos eles sob o aspecto de legalidade em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, a resolução 704 aprova a nova metodologia de reajuste e revisão das permissionárias de distribuição de energia elétrica, e essa nova metodologia prevê que os custos da parcela B serão atualizados anualmente com os custos apresentados pela permissionária, limitados ao montante definido no PRORET 8.4. As despesas formadoras da parcela A são atualizadas para dados reajustes e processamentos de acordo com a legislação específica, e podem sofrer variações distintas da inflação medida no período analisado. Quanto ao reajuste tarifário anual da Sergal, foi calculado e considerando os novos procedimentos, e o resultado desse cálculo conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 21,76%, e de 22,95% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 21,35% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme tabela 1. E esse efeito médio de 21,76% decoy do reajuste dos custos da parcela A e B, calculado segundo no contrato de permissão da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário para a compensação dos 12 meses subsequentes, e por fim, da retirada dos componentes financeiros definidos no último processo tarifário, que vigoraram até a dado reajuste em processamento. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu a um efeito médio de 10,5%, sendo 5,84% referente à variação dos custos da parcela A, e de 4,66% da variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurado no atual reajuste para a compensação dos 12 meses subsequentes, esses contribuíram em 2,26% para o reajuste da Sergal. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representou um aumento de 9% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 21,76% representa a conjugação dos três movimentos explicitados, ou quais sejam, a atualização dos custos da parcela A e B de 10,5%, a inclusão dos componentes financeiros apurados no processo tarifário de 2,26% e o efeito da retirada dos financeiros no processo anterior de 9%, conforme esse gráfico 1 abaixo. ou seja, tirando os encargos setoriais que foram negativos, o resto todos foram positivos que contribuíram para esse aumento. E a tabela 2 mostra os itens de custos que conduziram ao efeito médio de forma detalhada. E, nesse caso, relativamente aos itens da parcela A, destaca os encargos setoriais com uma variação negativa de 15,07%, em comparação com o último processo tarifário, correspondendo a efeito negativo de 1,46%. Ressalto que a variação de 17,27% negativo da CDE corresponde a uma participação de 1,3% negativo, por conta da diminuição do valor unitário do encargo. E o custo do uso do sistema de distribuição variou 32%, em relação ao processo anterior, contribuindo no RTA em 5%, 5,04%. Destaca que esse aumento se deve às novas tarifas de uso do sistema de distribuição, decorrendo de reajustes tarifários da Celesc, de 17, impactada principalmente pela incorporação do encargo da rede básica e o efeito do aumento da TUSC, decorrido nesse ano. Quanto à compra de energia, por sua vez, variou em 7,86%, em relação ao processo anterior o que contribuiu ao reajuste tarifário de 2,25%. Frisa-se que a Sergal é suprida atualmente pela distribuidora Celesc. Na avaloração do custo da aquisição de energia, os descontos do último processo tarifário foram mantidos, conforme a regulamentação da subvenção da Lei nº 13.360, em 54%. Então, está mantido o desconto. Quanto à parcela B, o PRORET autoriza que a permissionária pode solicitar o valor da parcela B limitado aos valores constantes desse PRORET, atualizado conforme regra estabelecida nesse procedimento. E, desta forma, o limite atualizado para a Sergal é de R$ 15,805,000. E a permissionária pediu pouco mais de R$ 3,9 milhões para cobrir os custos de administração e operação do sistema que, segundo a SGT, está abarca o limite estabelecido. E a ANEL, por meio da Lei nº 13.360, foi atribuída à ANEL a definição da subvenção prevista no inciso 13 do artigo 13 da Lei nº 10.438, a ser recebida por cooperativa de edificação rurais, concessionária ou permissionária para compensar a reduzida densidade de carga no seu mercado, quando for o caso. E, com a abertura da audiência pública sobre a subvenção, a diretoria colegiada determinou que, nos casos em que a subvenção já tivesse passado por revisão em 2015 ou 2016, a SGT estava autorizada a aplicar imediatamente o regulamento, devendo as diferenças em relação ao regulamento final ser considerada no próximo processo tarifário. E também foi estabelecido que o valor da subvenção seria limitado a zero, quando o resultado da conta resultasse em valores negativos, ou quando a densidade de mercado megawatt-hora por quilômetro de rede da cooperativa fosse maior que a densidade da subvenção. Assim, no caso da Sergal, como o valor estimado da subvenção relativo à subvenção celeste foi negativo e menos R$ 586.171,00, não será aplicado o redutor da parcela B econômica da permissionária, resultando em R$ 13.934.158,49. E o gráfico 2 mostra a composição da parcela B, que está em 83% manutenção e operação e administração, e investimento em reserva e outras receitas em 17%. E os gráficos 3 e 4 mostram os custos e a composição da receita da Sergal com e sem tributos. No caso do gráfico 4, o custo da distribuição está em 36,7%, o custo da energia em 22,5%, a transmissão em 15,1%, os encargos setoriais em 6% e os impostos em 19,7%. Quanto aos componentes financeiros, destaca-se a participação financeira no repasso do PIS com o fim de 2,2%. E o gráfico 5 mostra a evolução das tarifas da Sergal no período de 2012 até 2017, que nesse caso ela passou, na verdade ela empatou praticamente com o IGPM aí, né, agora em R$ 516,00, com esse reajuste está um pouco acima do da Celesc. Ele era praticamente um pouquinho menor que o da Celesc, mas agora está acima. Então, nos termos do inciso 7 do artigo 13 da Lei 10.438, com redação dada pela Lei nº 12.839 do Decreto 7.891, de 13 da CDE, além das demais finalidades, deverá custear os descontos e incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, geradores e consumidores na fonte incentivada do serviço de irrigação, aquicultura, em horário especial de serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidora com mercado próprio inferior a 500 GWh ano, classe rural, subclasse cooperativa e identificação rural do serviço público de irrigação. Assim, o valor mensal seja repassado pela CCE até o décimo dia útil do mês. Subsequentemente, será de R$ 40.940,67, já incluído com a previsão de setembro de 17 a agosto de 18. Então, a partir dessas argumentações e das considerações apresentadas no processo em tela, voto pela emissão da resolução homologatória, com minuto anexo a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de edificação rural Anitta Garibalda, a Sergal, a vigorar a partir de 30 de setembro de 17, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 21,76%, sendo de 22,95% para os consumidores conectados em alta tensão e 21,35% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Sergal pela subidora Celesc, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa e, por fim, homologar o valor mensal do recurso da CDE em R$ 40.940,67, a ser repassada pela CCE a Sergal de modo a custear os descontos retirados na estrutura tarifária. É o voto do diretor André Piptoni. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural Anitta Garibaldi, Sergal, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,76%, sendo de 22,95% para os consumidores conectados em alta tensão e de 21,35% em média para os conectados em baixa tensão. Também decidimos por fixar a tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição relativamente ao suprimento da Sergal pela supridora Celesc, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa e homologar o valor mensal de recursos da CDE, montante R$ 40.940,67, a ser repassado pela CCE a Sergal, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo iti.